Música J'pomecei a viver no mundo Se ela você tá vivendo Nemigo mulher Quando a mundo sou andela E cada volta a mou lolos Sebe do cabila maloko Nemigo mulher Munda mundo sou andela Santo pé mou de manti Labado viju bwedeu Nemigo mulher Ijabasa sa wop yoppe Che mou lela na chiquemfa Na gati lama sa dou nefa Nemigo mulher Qua ditem gabine mon dessous Ah, um sonela Ah, um sonela Ah, um sonela Se ela você tá vivendo Ah, um sonela Ah, um sonela Ah, um sonela Se ela você tá vivendo Música Qua ditem gabine mon dessous Ela você tá vivendo Música 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 Música